Não abaixa a cláusula, não pode ser aceitável Estamos a falar de dois monstros nacionais De um lado João Félix, 19 anos, 22 golos marcados Conquistou o campeonato nacional De outro lado com 24 anos, 32 golos marcados O médio mais goleador na Europa, Bruno Fernandes Deixa o like e subscreve, vamos! São as transferências do verão, é só milhões Eles jogam muito, muito mesmo Não dá para desistir, nem tentem pagar muito ou pouco É só pela cláusula Eles marcam, driblam, fazem tudo, mostrando o seu dom É o Bruno Fernandes e João Félix Olhem para eles, valem tantos milhões Eu quero ver a cláusula bater E quero ver dinheiro entrar Eu quero ver cláusula bater E quero ver dinheiro entrar Olha-me aquilo Ai, que jogador Ah, gostas? Claro que gosto Então é só a cláusula, está bem? A cláusula? Ah, tu estavas à espera de quê? Sei lá, cinco milhões? Tá, mas é que lá tu és louco Eles jogam muito São os nossos meninos de ouro É só milhões Eles jogam muito, muito mesmo Não dá para desistir Nem tentem pagar muito ou pouco É só pela cláusula Eles marcam, driblam, fazem tudo, mostrando o seu dom É o Bruno Fernandes e João Félix Olhem para eles, valem tantos milhões Eu quero ver cláusula bater E quero ver dinheiro entrar Eu quero ver cláusula bater E quero ver dinheiro entrar E para ti, quem é que irá sair por mais milhões? Será o menino prodígio João Félix? Ou será o médio mais goleador da Europa de sempre? Bruno Fernandes, deixa a tua opinião nos comentários Vamos! Queremos os milhões Esta já foi filho